Chegou mais cedo hoje? Quem me dera, meu filho, eu voltei só pra pegar uns documentos. O que foi? Que cara é essa? Ah, um... não nasce com a crise aí. Que nasce? Tipo, a gente tá ficando. Só que ela não quer assumir que acabou de terminar o namoro e... Fora o acidente da Nanda, né? O que a Nanda tem a ver com isso? Tem a ver que a pirralha inventou que tá afim de mim, pai. Vamos ver se pode, sabe? Nada a ver. A menina é uma criança, pô. E a Cristiana fica dando bola pra isso. Irmã dela, né, Bernardo? Entendo a preocupação da Cris. Mesmo ela sendo uma pirralha. Acho que a Cristiana tá sendo cuidadosa. Não, não, não. Mas... Tipo assim, eu gosto dela, ela gosta de mim. Então, que se dane o mundo, sabe? Não, meu filho, as coisas não são bem assim. Olha, quando você tá namorando, você tem que abrir mão de determinadas coisas. Eu acho que você tá sendo um pouco radical. Ah, você acha mesmo? Olha, vai com menos sede ao pote. As coisas vão melhorar. Tá. Eu vou... Acho que eu vou falar com ela, então. Fazer o que você me falou. Obrigado. Aí, viva a tecnologia, cara. Graças a ela, eu posso ficar aqui, aparecendo essa foto da Valentina, semi-nua. Mas essa foto aí já rodou mais que bêbado no ônibus, né, cara? Todo mundo já tem. Parece viral. Viral? Que viral o quê, cara? Você tá maluco? Eu copiei essa foto hoje pro computador e o antivírus não acusou nada. Cris, faz um favor e tenta parar de pensar só um pouquinho, tá? Quando você for pensar alguma coisa, desiste. Não pensa. Vocês dois vão admirar aqui a Valentina. Olá, que tal? Não vê. É, o que vocês estão vendo? É, o que tem aí? É só uma foto. É uma foto de pôr-do-sol linda. Ah, é pôr-do-sol? Ai, eu adoro pôr-do-sol. Deixa eu ver. Só que acontece, Juju, que esse pôr-do-sol aqui é só pra meninos. Caraca, caraca, gente, é a Valentina de calcinho sutiã. Não, 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 não. Peraí, como é que vocês conseguiram isso? Nessa altura é mais fácil você perguntar quem é que não conseguiu isso ainda. Ela sabe disso? Bem, contando que ninguém apanhou ainda, eu acho que não. É? Então ela vai saber agora. Ei, devolvo meu celular. Não, 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 não. Sai da minha frente, vamos lá. Você vai ou não vai tirar essa garota daqui, pai? Nanda, não fala assim com a sua irmã. Eu já expliquei que eu não tenho mais irmã. Que ciência, gente. Vai logo. Pô, Nanda, não fala assim com a Cris, cara. Vitor, você ainda gosta dela, não gosta? Agora só como amigo, né? Deixa de ser bobo, cara. Por que você não vai reconquistar ela? Vai conquistar ela? Claro, pô, aproveita esse momento, ainda mais agora. Por que ainda mais agora? Pô, você não tá sabendo? A Cristiana tá derretidinha com a força que você tá dando pra ela. coisa que o Bernardo não tá fazendo. Lá em casa, ela vive te elogiando pro papai. Fica falando toda hora, ó, o Vitor, o Vitor, o Vitor. Jura? Juro, cara. Se eu fosse você, eu aproveitava esse momento, essa oportunidade pra reconquistar ela. Se eu fosse você, assim, eu aproveitava esse momento, essa oportunidade pra reconquistar ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.